Fala galera, Sargento Rock com o 967 do Nós Nerds, mas você já sabe, você tá no canal, claro. Esse é o Momento Nós Nerds, eu vou tentar transformar aquilo que era o Minuto Nós Nerds, agora, como eu já expliquei num projeto piloto que eu deixei alguns dias atrás, que depois eu acabei não dando continuidade, é o Momento Nós Nerds. A gente vai substituir aquele minuto em onde eu lia todo dia as notícias, mas aqui eu vou passar pra vocês algumas coisas que eu tô vendo toda quarta e sexta-feira, eu vou passar o que a gente tá vendo na semana, vou tentar fazer isso sempre na hora do almoço, ou seja, na quarta-feira de tarde ainda vai sair mais coisa, sexta-feira de tarde também vai sair mais coisa, mas fica pra os programas seguintes. Então vamos lá, essa semana só tem um assunto rolando na internet. Gente, eu vou dizer pra vocês, tudo que a gente tá vendo é... Black Friday. Vamos começar aí, a Kabon tá preparando uma décima segunda edição da Black Friday deles, e olha, são mais de um milhão de itens em promoção com descontos até 80%, gente. É muito desconto, muito desconto mesmo, e muito produto, tá? Começa às 19 horas de quinta-feira, a Kabon vai começar três horas antes. Três horas antes. Fiquem ligados, tá? Ela vai começar antes, a Black Friday aí, ó. Estejam presentes. Vamos lá, a próxima Black Friday também tá rolando no PlayStation. É, o varejo, tanto o varejo quanto a loja virtual do PlayStation, tá? Vão estar em promoção. Eles vão estar aí com vários packs em promoção. Pack do DualShock em promoção, linha Heats, tá? Vão estar com o MegaPack VR também, tá? Pra quem quiser comprar o VR, com preço muito bom, né? R$1.500,00 um VR, R$1.800,00 um PS4. Quem quiser me dar um PS4, estou fazendo aniversário na próxima sexta-feira. Eu adoraria ganhar de você, querido ouvinte, leitor, patrocinador cheio de dinheiro, que não tem o que fazer com esses quase R$3.000,00 ou quase R$4.000,00. E estejam presentes para o Sargento Rock, um PS4 Pro e um PSVR. Eu adoraria. Beijo, tá? Bom, essas são as promoções. Também. Também vai ter promoção, ó, na Ubisoft. Tanto nas lojas do próprio Ubstore, tanto, a Ubstore no caso, a loja de jogos, tá? Tanto quanto na Playstation, quanto nas Steam, PC, Xbox 360, Xbox One e Playstation vão trazer grandes promoções com até 90% de desconto. Você tem Odyssey, For Cry New Dawn, Division 2, também tem o Ghost Recon com 50% de desconto na Play Store. Tem o Division 2 com 67% de desconto na Xbox Live. Procurem aí nos links, tá? Tá aqui nas notícias. Tem que procurar essa notícia mais velhinha aqui. O Ubisoft desconde até 90% da Black. Eu vou ver se eu coloco todas essas matérias e se eu lembrar quais são aí embaixo pra vocês clicarem. Olha, o Fallen, tá? A loja do Fallen, a Fallen Store, também vai estar com ítens em promoção na semana do Black Friday, tá? Vai estar com 75% de desconto até 1º de dezembro, ou seja, segunda-feira seguinte. Galera, é só ir lá, fazer suas compras. Vai ter camiseta, vai ter produtos da marca Fallen, tá? Vários itens com até 75% de desconto. Bom, mas não é só isso. Vale lembrar que hoje também é o Dia Nacional do Combate ao Câncer. E a Samsung trabalha muito com os médicos pra que tenham cada vez mais equipamentos de diagnósticos mais precisos e tratamentos melhores pra quem lida com essa terrível doença, que é o câncer. E a Samsung tá aí também dando esse alerta pra que você faça seus exames e mantenha sua saúde em dia. Ok? Parte séria. Mas vai lá. Dia Nacional do Combate ao Câncer hoje. Não deixe de se conscientizar um pouco da saúde nossa, do dia a dia. Como melhor, vivo ou melhor, faça um exercício. Tá? E aqui, pra vocês, a participação de Marcelo Duarte, do Guia do Curioso. Ele vai estar no Dick Classes, que é um evento que vai rolar em São Paulo, no dia... 14 de dezembro. Eu tinha que morar em São Paulo pra ir nessas coisas todas. Mas eu não moro, moro longe. Não dá pra ir. Infelizmente, esse evento é realizado pelos meus amigos da WTF, entre outros, tá? Galera, vai ter Vitor Cafardi, que é quadrinista, Flávia Gassi, o Stefan Arnold. Então vai ter aí um monte de gente participando. E o diretor de Gustavo Nader, também é diretor de dublagem. Vai ter um monte de gente legal nesse evento. Estejam lá, tá? Vejam lá como é que vai funcionar. A classificação etária é livre. Vejam a compra dos seus ingressos pra saber e participar. Tá? Então, vejam lá. Estejam presentes no Dick Classes. Esse foi o Momento Nas Nerds de quarta-feira. Na sexta-feira, a gente se vê. Beijos! Tchau!